Que vocês sejam felizes, casados para sempre Essa é uma canção que eu fiz para a Sandra, para o nosso casamento Desejamos a mesma verdade para vocês Este é o vosso dia, desesperamos tanto É o nosso casamento Princesa Como eu andei A procura desse sonho Ele vai nos completar E felizes vamos ser E terei pra te amar Deus é o meu amor Somos o par perfeito Temos o nosso nome Em amores, na alegria Estaremos sempre juntos Porque tememos ao Senhor Desta nova vida Grandes são as lutas Que irão se levantar Meu Deus é o meu amor E unidos Sempre juntos Porque tememos ao Senhor Deus é o nosso refúgio Socorro bem presente Socorro bem presente Deus é o meu amor 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 Somos o par perfeito Deus é o meu amor 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 Porque tememos ao Senhor Este é o seu reino Foi Deus quem nos abençoou Amém Deus é o meu amor Deus é o meu amor Amém